A morte de Milton Gonçalves, para mim, é algo bastante impactante, porque Milton Gonçalves não é o primeiro, acho que o primeiro artista negro que eu consigo ver na TV, que eu consigo enxergar na TV, que eu consigo observar o seu trabalho. Mas o Milton Gonçalves foi tão importante para mim, que acho que ele nem sabe, com certeza não sabe, porque o Milton Gonçalves me mostrou algo que é muito necessário para a população negra do nosso país e que é algo que eu sinto hoje, muitas vezes, quando eu tenho contato com outros alunos, alunas, hoje colegas, que é muito a questão, às vezes, até da referência. Nem sabia que talvez eu fosse tão importante para aquela pessoa, pela referência, talvez, de estar num lugar que não é um lugar usual da população negra e que aquilo traz a possibilidade de mostrar que é possível estar aqui naquele lugar, que é possível estar num grande curso, numa grande empresa, que é possível ser o destaque profissional na sua área, em lugares onde a população negra, em regra, não acessa. E, para mim, Milton Gonçalves foi exatamente essa referência. Eu não lembro muito bem a época, mas lembro que era a década de 90. E aí eu estou falando que eu tinha de 10 a 20 anos nessa década. E foi bem a época que eu estava formando a minha ideia de ser o quê? Quero ser o quê na vida? O que eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero construir? E, nesse período, eu fui criado só pela minha mãe, né? Pela minha mãe e mais três tias, vamos dizer assim. Então, as minhas referências eram sempre femininas. Minha mãe é solo, né? E tive mais três primos, filhos de uma tia. Minha madrinha, inclusive. E fomos criados muito juntos, assim, quase como irmãos. Mas, veja, eu não tinha essa referência masculina. E eu me lembro, 92, 93, e eu sempre assisti muita novela, por causa disso. Minha mãe, acho que assistia, quando dava tempo, né? Porque a minha mãe trabalhava três turnos, né? Professora em três turnos, quando dava tempo. E eu gostava. Sempre gostei, até hoje, tenho o costume de olhar, quando possível, novelas. Eu gosto. Gosto. É uma forma de dramaturgia que me encanta. E eu ouvia o Milton Gonçalves. E não era poucas vezes, mas alguma, acho, duas, três vezes, nesse período, eu vi o Milton Gonçalves como juiz de direito. Eu vi o Milton Gonçalves como delegado. Eu vi o Milton Gonçalves como advogado em situações. E eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo me inspirou pra ser o profissional que eu sou hoje, pra ter me tornado advogado, pra ter me tornado professor de direito. E eu vi o Milton Gonçalves naquela posição. E ele era tão importante, ele era tão necessário, sei lá. Sabe, tinha um semblante, tinha uma forma assim, de autoridade, que dizia que ele era daquele lugar. E isso pra um menino negro que sai sem muitas referências masculinas. E quando você procura referências masculinas, você só encontra referências brancas, porque você, né, não tinha a referência paterna, por exemplo, o Milton foi essencial nisso. Eu sabia que era ficção, mas aquela ficção de poder mostrar que é possível ocupar um lugar aonde os parecidos com você, aonde as pessoas como você não estão ocupando, era algo meio que libertador. Isso me dava força, me dava, vamos dizer assim, uma inspiração de dizer, olha, dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá. Várias vezes, como jovem, eu sempre fui muito criativo, assim, de às vezes até falar comigo, pensar, né, trocar, pensar ideias, assim, estruturar ideias, assim, sozinho, falando. Eu me pegava, assim, me inspirando e olhando, né, o Milton Gonçalves e dizendo, ó, dá pra chegar lá. Dá pra chegar. Esse cara chegou, esse negro chegou, né, dá pra chegar junto. E teve um dia já formado, professor, advogado, realizado na minha profissão, que eu tô dando aula no Rio de Janeiro. Tô dando aula no Rio de Janeiro, com uma galera no Rio de Janeiro, fui contratado pra dar aula no Rio de Janeiro, né, sai do Rio Grande do Sul pra dar aula meio que esse negócio de celebridade, assim, ah, professor, ah, veio, tal, professor da área, tal. E aí, num curso preparatório no Rio de Janeiro, dos diversos cursos preparatórios que o Rio de Janeiro tinha, ali na Cinelândia, e eu dava aula de manhã e dava aula de noite, me lembro disso. E aí, eu tô indo almoçar, tinha dado aula de manhã, com uma turma bem grande, depois ia dar aula de noite, e eu tô indo almoçar, vamos dizer, a tarde era um intervalo. E era bem próximo ali da Livraria Cultura, ali na Senador Dantas, na Cinelândia. Tinha um restaurante, tem vários restaurantes ali, que no Rio de Janeiro a pessoa chama de self-service, né. E eu entro no restaurante, como, sirvo, como ali, e na saída tinha um lugar, assim, tipo um lounge, assim, uma salinha, assim, uma entrada ali, tal, o Milton Gonçalves tomando um café com, acho que talvez sua esposa, né, mais algum familiar. Cara, eu fiquei, sabe quando você fica, assim, paralisado, assim, você fica, nossa senhora, que cara fantástico, como você tá na frente do seu grande ídolo, assim, e eu queria ter dito pro cara, assim, pô, velho, eu tô aqui por causa dos teus papéis, eu tô aqui porque você fez isso. de uma certa maneira, de uma certa forma, você me mostrou que era possível chegar, velho, que que dava pra chegar, que um preto podia ser juiz, que um preto podia ser advogado, e tu sabe que a coisa era tão forte que eu não tive coragem de falar com ele. Eu só fiquei olhando o cara, admirando, peguei um café, tomei próximo dele, assim, olhando pra ele, sem constrangia, sem nada, assim, e pá, cara, legal. Tipo, brindei comigo mesmo, né, que que legal que eu tava vendo aquele cara, ele existia, e o quanto que ele foi importante, pra minha vida. Eu queria ter dito isso pra ele. E depois eu voltei várias vezes pro Rio de Janeiro, várias vezes eu ia naquele restaurante pra ver se eu encontrava o Milton Gonçalves, que eu queria falar com ele, eu queria dizer aquilo pra ele. E eu não consegui. Mas nessa homenagem que eu queria fazer pra esse cara que é meu ídolo, assim, era isso. Eu queria dizer descanso em paz, e queria dizer que com o trabalho dele, ele conseguiu mudar a vida de muitas pessoas. E eu sou uma delas, sem dúvida nenhuma, porque uma arte, uma ator que consegue transmitir uma seriedade no seu papel, muda vidas. E eu não tenho dúvida que aquele juiz que o Milton fez, que aquele advogado que o Milton fez, que aquele fato de andar de tela, de não ser mais um escravo em tantas novelas, me deram muita força pra dizer que dava pra chegar. Eu cheguei, eu fui muito mais longe, porque são figuras como essas, são pessoas como essas, que não desistem, que enfrentam tantos problemas, e mesmo assim vencem, que me dão inspiração pra gente ser cada dia melhor. cada dia maior, cada dia mais Milton Gonçalves. Descanse em paz, velho. Muito obrigado.